Esse vídeo foi produzido para o Cultura na Rede Secultor Paranaguá, setembro de 2021. Cultura na Rede Secultor Paranaguá Fazem como rotina por morarem no litoral, o jeito, os costumes, a fala, as expressões, acho que tudo isso está dentro do Cotidiano Caiçara. A ideia da pintura não surgiu de primeira nessa pintura do Nemésico. Primeiro começou com a ideia do projeto, que era o Cotidiano Caiçara, que era o registro, que a ideia é você registrar algum desses momentos rotineiros e colocar numa pintura, numa arte. E aí, na conversa com o Lobo, eu comecei a associar. O Cotidiano Caiçara é o meu cotidiano, então seria bom fazer algo relacionado à história da minha família, que está bem ligada com a cultura caiçara. Música 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 Está começando a surgir de volta esse encontro da família, entendeu? Para contar a história do Fandango e entender e tentar passar do nosso jeito, porque eu acho que a gente tem essa... Não seria do nada, não seria do nada formar um grupo de Fandango, a gente tem uma herança ali, né? Tem que ser passada ou tem que ser aprendida, tem um... Porque é para a gente entender como é que a gente tem que ser aprendida, né? Porque a gente tem que ser aprendida, tem que ser aprendida, né? Música... Música 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 Música